Bom dia pessoal, bom eu comecei a fazer esse vlog Da minha viagem em Paris, eu resolvi gravar um vlog da minha viagem em Paris Na verdade eu tinha pensado em fazer desde o começo Mas cuidado com a burra, gravou todos os vídeos na vertical do celular Então ficou tudo cagado depois na edição Eu ia gravar um vlog de Amsterdã e um vlog aqui do começo de Paris Mas a burra aqui gravou tudo na vertical, então ela perdeu tudo que tinha Então eu comecei a gravar esse vlog Aqui são meio dia, a gente acordou tarde hoje E a gente vai sair do hotel e vai lá pro Museu do Louvre Aí do Museu do Louvre, eu não sei pra onde a gente vai A gente vai pra Disney Paris hoje, mas acabou que a gente acordou tarde Então não vai dar tempo Provavelmente a gente vai amanhã Mas a gente sabe que a gente vai pro Louvre Aí do Louvre, eu não faço ideia do que a gente vai fazer E por enquanto é isso, aqui não tá quente, mas não tá frio Tá um tempo meio friozinho São Paulo Mas por enquanto a viagem tá sendo bem ótima E acho que é isso, gente Por enquanto é isso A burra aqui esqueceu tudo que gravou e já é Tá um tempo meio friozinho Chegamos aqui no Museu do Louvre Tá tipo um, só um É um lugar simplesmente muito lindo E muito grande Tipo, desde a estação até que fora tem coisa do Louvre E ele é tipo gigantesco Tipo, muito grande mesmo Ele é toda uma dimensão de um mundo Meu, ele é muito grande, sinceramente Tipo, muito grande, sinceramente Tipo, muito grande, sinceramente Bom, então gente, a gente foi até o Museu do Louvre A gente saiu do Louvre e foi até o Museu do Louvre Aí o Museu do Louvre é bem em cima da estação Na verdade, dentro da estação já tem coisa do Museu do Louvre Aí de lá a gente almoçou E estamos indo até a Catedral de Notre Dame Estamos indo a pé até a Catedral de Notre Dame E aí lá eu mostro Até lá Gente, essa aqui que vocês estão vendo de longe É a Notre Dame Infelizmente não dá pra ir até lá Porque ela teve o incêndio dia 15 Em que ela pegou fogo E aí tá tudo bloqueado Não tem como ir até lá Mas dá pra ver de longe assim Bom dia pessoal Hoje é o nosso terceiro dia em Paris A gente vai lá na Disneyland Paris A gente vai de trem até lá É bem rápido São dois trens que a gente pega Porque tem um trem que vai direto pro parque E é do lado do parque Aí... Hoje é o dia de Disney Paris Graças a Deus Sempre quis ir pra Disney Paris Na verdade eu tenho um sonho De conhecer todos os Disney do mundo Tenho uma na Califórnia E uma no Japão Eu já fui na de Orlando E estou indo a de Paris hoje Então quando chegar lá eu mostro tudo pra vocês Até já Tchau! 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 Depois de muito tempo De muito trem andado Porque o trem da estação de Paris Da Disney Paris Tava fechado Em várias estações E a gente não sabia Então a gente ficou andando de uma estação Voltando, andando, voltando Até conseguir pegar uma Que você sai E entra em outra E vem pra cá A gente demorou mais ou menos uma hora Uma hora e meia Pra vir até aqui E aí a gente chegou A gente comprou o ingresso aqui mesmo É super simples pra comprar o ingresso Nem teve fila nem nada E a gente vai entrar no parque A gente pegou pra um dia só E a gente vai escolher o parque que a gente vai entrar E eu estou bem confusa Porque eu não sei qual eu quero Que fico Então, gente, a gente escolheu Hollywood Studios pra vir, porque a gente comprou ingressos de um parque só, porque os parques são bem grandes, então visitar os dois em um dia é muita coisa. Então a gente escolheu Hollywood Studios pra vir, e aí a gente vai passar o dia no Hollywood Studios. Quem sabe um outro dia eu volte e vou na outra. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do parque, e é isso. Até daqui a pouco. They were out marching They were losing sight Getting tired of talking You understand alright The bus leaves in the morning Gente, a gente acabou escolhendo o Hollywood Studios por conta dos brinquedos, a gente já foi em dois brinquedos, A Hollywood Tower, que é uma torre que ela fica super indecendo, é muito legal, e a gente foi na montanha russa do Aire Smith. E também, muito top. Agora a gente vai em um outro brinquedo, que eu não conheço, vamos ver, né? In the morning And there are no flights Try to hide a yawning With a smile inside The wind is fully howling And it's dark outside And the heart is beating louder You're gonna be alright The communities are smaller And it's a welcome sign Bom, pessoal, a gente foi em vários brinquedos, a gente foi na montanha russa do Aire Smith, a gente foi na Hollywood Tower, a gente foi no Toy Story Playland, que tinham três brinquedos lá, e a gente foi na montanha russa do Nemo. Agora a gente vai parar um tempo pra comer. E é isso, gente. Bom, galera, agora a gente tá indo embora, porque o Hollywood Studio fecha às 8 e o Disneyland, que é o das princesas, fecha às 11. Aí a gente já está indo embora, porque já está fechando tudo, vamos pegar o trem e ir pro hotel, mas foi, tipo, sensacional, gente. Esse parque é sensacional. Espero voltar aqui e ir no das princesas, porque... É, gente, é incrível. É, tipo, uma vibe, assim, bem Disney mesmo.